Olá pessoal, mais um programa com o Wagner Dorin. Para quem não me conhece, sou o Wagner Dorin, terapeuta multidimensional orientador espiritual. Hoje, no dia dos ciganos, eu estou com duas pessoas maravilhosas, Aurélio, da banda Guardiões, Valquíria, do grupo Alma Cigana. E a gente está aqui com essas pessoas lindas hoje aqui. Vamos lá, Aurélio, começar aí com música já, pessoal? Vamos lá, Aurélio, começar aí com música já, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Ela não sai, esperando quando a lua vem, ela não vai, não vai, sem poder dançar. Ela só sai, iluminada pela lua vem, ela não vai, não vai, sem poder dançar. Ela só sai, iluminada pela lua vem, ela não vai, não vai, sem poder dançar. E ela sai, iluminada pela lua vem, ela não vai, sem poder dançar. E ela sai, iluminada pela lua vem, ela não vai, sem poder dançar. E ela sai, iluminada pela lua vem, ela não vai, sem poder dançar. Ela sai, iluminada pela lua vem, ela não vai, sem poder dançar. Ela sai, iluminada pela lua vem, ela não vai, sem poder dançar. Olha só que maravilha, pessoal. Boa tarde, gente. Vocês querem se apresentar agora para o pessoal aí? Olá, Aurélio? Olá, Aurélio. Então, vamos lá. Meu nome é Aurélio Cavalcanti, sou vocalista da banda Guardiões. E é um prazer estar aqui participando no programa do Wagner, uma honra. E deixar um abraço a todos vocês, é saudades, né? Saudades agora nesse momento que nós estamos aqui em casa, né? Nos cuidando, cuidando da família. Dá aquela baita saudade de cantar, de rever o pessoal, os amigos. E essa é uma boa oportunidade, né? É um prazer. É um prazer. É um prazer, Aurélio. É um prazer. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Esse dia tão especial para todos nós, que é o dia dos ciganos, e numa data tão especial, que é a Semana Santa. Que é a Semana Santa. Bem, é para eu começar a falar já. Sou uma estudiosa do povo cigano. Adoro. Já faz isso há mais de 20 anos. E é uma honra estar aqui, passando essa minha experiência para todos vocês. Malquira Ganassivit, do Grupo Alma Cigana de Embudas Artes. Esse dia começa, como nós vimos, com essa super lua cheia, rosa, né? Que vem nos trazendo que a vida, como todos os ciganos falam, continua. Somos, assim, amamos a natureza. Amamos os animais. E mesmo com tudo isso que está acontecendo, estamos, assim, com muita fé. Porque é uma coisa que levamos dentro do nosso coração. E levar nesse dia de hoje, aquele momento de, mesmo estando em casa, como estão aqui, né? Contar com a nossa fé. E levar essa fé para todos do povo cigano. Que passou por tantas situações difíceis, tantos preconceitos. Mas já caminha pelo mundo há mais de 1.500 anos. Então, o que a gente faz nesses dias? Olhamos para o céu. Sentimos o tempo. Vemos essa lua linda que foi no dia de ontem. Essa grande lua cheia. E falamos, a vida está a todo vapor. Somos, assim, canalizadores desse grande momento mágico. E esse momento extremamente, para todos nós, universal. É fé. É fé a tudo. Pedindo a todos, assim, a Santa Sara, que nos beneficie e a Dio. Que nos ajude nesses momentos. E... É isso. Vamos esperar mais aí o que a gente pode estar passando para vocês do povo cigano nessa semana tão especial. Eu acho que essa semana é uma semana maravilhosa. Eu acho que o pessoal que mora em acampamento, o pessoal que mora em casa, o pessoal que mora em casa... Especialmente com essa união que está tendo agora. Porque, de qualquer jeito, agora... Na verdade, todo mundo virou cigano, né? Porque todo mundo está acampando dentro de casa. Aqueles que... Nossa, não consigo ver meu irmão sair mais cedo. Não consigo ver meu pai sair mais cedo. Como que está sendo a vida de vocês? Aurelio, Valkyria... Aurelio... Eu não entendi muito bem, Wagner. Você quis dizer como está a nossa vida aqui, nessa restrição... É, nessa... Nós, hoje, estamos dentro de casa, né? Nós estamos nos guardando. Nós estamos fechados dentro de casa, lógico, né? Cuidando da nossa família também, porque a gente não está saindo. Estamos nos guardando dentro de casa. Você, Valkyria, eu. Você, Valkyria... Como está tendo a sua vida dentro de casa? As dicas que você pode passar para as pessoas de que fazer? Por exemplo, eu estou lendo fotos antigas. Estou lembrando do meu pai, lembrando da minha mãe. Fernando, você está contando história, né, Valkyria? Para quem não sabe, Valkyria, Valkyria, Valkyria... Aurelio... É 31 de março igualzinho a mim. Ariano também. Ariano também. É isso aí. Olha... Eu acredito que... Eu estou passando uma situação... Muito parecida com as pessoas que têm o trabalho... Meio, trabalho informal ou trabalhos por conta, né? Que trabalha como prestador de serviços, né? Eu sou... Além de músico, eu sou desenhista, né? Também. Então, eu trabalho para algumas empresas, né? E tudo parou. Então, você fica um pouco perdido, né? Você fala... E agora? Como vai fazer? É... E a situação... Não é diferente para qualquer pessoa, né? Nossos shows foram cancelados, né? Foram adiados alguns... E... Então... O que... O que... O que vem na nossa cabeça agora... A primeira... A primeira coisa seria mesmo a saúde das pessoas que a gente ama... Dos nossos parentes... As pessoas que... Que cercam... Que estão junto com a gente, né? Que isso daí é uma coisa... É... Fundamentalmente... Em saúde... Como que nós vamos conseguir acertar as outras coisas, né? Correr atrás de resolver as outras coisas, né? Então... De uma certa forma, a gente tem que se conscientizar... Procurar respeitar o possível, né? Pensar, lógico... As situações... E... Vamos ver o decorrer agora, né? Dessas semanas... Que essas semanas são importantes... Vamos manter o... Manter... Otimismo, né? Você tem que continuar... E... Deixar um... É... Isso para as pessoas próximas, né? Eu... Eu moro com pessoas que tem... Que tem um risco muito grande... Minha avó... Que mora aqui comigo... Então, eu tenho que pensar também neles, né? Mas em relação a... A esse... Essa exposição... Então, a princípio, é isso, né? É o que eu estou sentindo agora... Entendeu? Eu estava... Eu estava a todo vapor... Concluindo o evento para maio... Paramos tudo em respeito a esse momento... Todas as minhas alunas estão em casa... Todo o meu pessoal do grupo também está em casa... Estamos guardando este momento de quarentena... Esperando que tudo isso passe o mais breve possível... Realmente, tivemos algumas coisas que foram canceladas ou adiadas... Mas tudo tem o seu tempo, né? Nós temos que lembrar que tudo tem o seu tempo... Tudo tem o seu momento... E eu que trabalho com números... Quando eu vi que o dia que começou tudo 16 de março... Quando parou tudo... Eu vi que era uma data 16... 16 realmente na cabala cigana é o momento da saúde... E hoje, nesse dia dos ciganos, também dá 16... Achei muita... Não existe coincidências... Mas é um momento de cura, né? A coisa realmente está pedindo que seja... Que todos respeitem esse momento de ficar em casa... Eu percebi que em volta, assim... A vida está a todo vapor da natureza... As plantas estão brotando... Os passarinhos estão cantando... Só nós estamos presos... Necessariamente, agora... Dentro da nossa casa... Eu, em especial... Pela minha idade... Estou longe dos meus netos... Ter o meu filho... Somente com um filho... Não estou saindo muito... E na minha região aqui... Pede que você fique em casa por causa da minha idade, né? E eu estou respeitando... Estou pedindo isso às minhas alunas... Eu tenho muitas alunas da terceira idade... E elas estão, assim... Nós estamos nos falando sempre pelos grupos... Pelo Instagram... Estou postando sempre alguma coisa de novidade... Postando as minhas viagens... Eu sou mais estudiosa do povo... E a minha última viagem foi para o Egito... Estava postando as minhas fotos do Egito... Para que as pessoas sintam... E quero falar um pouquinho sobre isso também... Mas é isso... A minha vida está sendo assim agora... Olha... Canta o amor para nós aí... Para alinhar esse pessoal dentro de casa aí... Opa... É verdade, né? Eu estou trabalhando, né? Porque esse momento é o momento que você começa a pôr as coisas que você estava meio na gaveta ali... Em prática... Isso é muito gostoso... É uma parte de um trabalho que... É importante, né? Com o CD que está pronto, está finalizado, enfim... Então eu quero divulgar mais as músicas dele... Apesar das pessoas terem, né? Porque já tem um tempo que nós estamos gravando... Então nos shows eu acabo cantando sempre as músicas... É... Vou cantar aqui uma outra... Que chama Cristal... Que acho que muita gente já conhece... Quando eu estou perdido... Sei que ela virá... Em seus olhos meu caminho posso ver... Não sei por quantas vidas vou te encontrar... Mas sei que meu destino é você... Quando eu fujo de ti ainda me perco mais... Suas palavras, seu sorriso me faz bem... Ao escrever seu livro, sua história... Quero fazer parte dela também... Pode o tempo passar... O amor não vai morrer... O amor não vai morrer... O amor não vai morrer... Pode o tempo passar... O amor não vai morrer... Minha joia, meu cristal... Quero você... Agora todo mundo, ó... Pode arrastar... As cadeiras... Puxar... A mesa de lado... Você que tá fazendo aquela... Aquela... Eu não sei por quantas vidas vou te encontrar... Mas sei que meu destino é você... Quando eu fujo de ti ainda me perco mais... As palavras, seu sorriso me faz bem... Seu livro, sua história... Quero fazer parte dela também... Pode o tempo passar... O amor não vai morrer... Minha joia, meu cristal... Quero você... Ei! 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 Pode o tempo passar... O amor não vai morrer... Se o Deus, sua luz, o Brasil ver... Pode o tempo passar... O amor não vai morrer... E a joia, meu cristal... 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 Eu vou ser... Oh, tchau! Oh, tchau! Escutaram bem aí? Oh, tchau! Sim, deu pra escutar! Sim, muito bom! Deu uma saudade! Sim, muito bom! Deu uma saudade! É que a internet... É que a internet... Muita gente... Então fica... É, tem hora que eu tava vendo meio robô, assim... Eu falei... Será que tá certo? É a internet mesmo! Mas vamos lá, né? Como... Vocês estão tendo informação... Quantos ciganos estão fazendo assim? Você tem informação sobre o que eles estão fazendo nessa quarentena? Tudo que tá sendo? Estão fazendo nessa quarentena? Tudo que tá sendo? Pra mim? Pra mim? Pra mim? Pode ser pra você, pra Valkyria... Vocês podem escolher a Valkyria... Vamos deixar a dama pra frente, né? Claro, claro! Olha, com certeza... Com certeza os acampamentos estão sentindo muito de não poderem sair pra fazer os seus comércios, né? Porque, como sabe, a maioria são comerciantes... E estamos passando esse momento com muita dificuldade... Porque nem todos têm internet, né? Então, tudo está parado... O comércio está parado... Nós, professores de dança cigana... Nós, simpatizantes... Homies do povo cigano... Estamos fazendo as nossas aulas via live... Zoom... Aplicativo... Nos virando... Mas é importante... É... Guardar de toda maneira possível... Pra que esse momento não se alastre... E você, Aurélio... Como é que tá sendo os shows aí? Como é que tá sendo a... O pessoal tem falado com você aí... Como tá sendo os outros... Serró do Brasil todo, né? Serró do Brasil todo, né? Comigo agora? É... Com você, Aurélio... É que tá dando uma falhadinha... Ah, tá... Olha... Eu... Nesse período aqui... Eu... Tive contato com poucas pessoas, na verdade, né? Como... A dificuldade, às vezes, da comunicação, né? Eu tenho falado assim... A PC, a última vez... Um pouquinho antes de começar... Essa... Quarentena foi com o Betô, né? A... A... Aproveitando... Quero mandar um abraço a ele, né? Pra... Betô da Casa Shiva... Que é um parceiro... Que... Sempre tá ajudando a banda, sabe? Que é um patrocinador... É um amigo... E ele tá... Tava trabalhando, né? Tava... É... Indo lá na fazenda... Fazendo algumas coisas... Ele sempre tá com... Em contato, né? Com... Com... Foi um pouquinho antes dessa... Dessa... Dessa quarentena... Então... Nesse momento... Eu tô meio que... Isolado também... Sabe? Muitas informações, assim... Só o que eu vejo mesmo na internet... Eu vejo no Face, né? Então... Não dá pra ter uma noção... Sei que não tá fácil... Então... Pra eles ainda... Deve estar muito pior... Por... Por tudo isso... Que tá acontecendo, né? A falta da... De ter uma internet... De ter como... Trabalhar... Então é isso... É... O pessoal vem... Se isolando bastante... Na verdade... Esse isolamento... Tem muitas pessoas... Que já viviam... Trancado dentro dos seus quartos... Trancado dentro da sua casa... Trancado dentro de você mesmo... Sem dar oportunidade... De falar com a família... Como é que você tá... Como é que ele tá... De falar com a família... E... Eles se encontram... No final do ano... Todo mundo tá achando que é festa... Todo mundo tá achando que é sério... É sério... Se você não quer... Que entre isso... Esse vento forte... Pra não falar... O nome que é, né? Que senão vai cair nossa live aqui... É... A gente tem que... Orar mais... A gente tem que... Meditar mais... A gente tem que se unir... Junto com a nossa própria família... E outra coisa... Vamos dividir... Começar... A dar oportunidade... Por exemplo... Horário do banheiro... Horário de televisão... Por exemplo... Tem muitas famílias que só tem uma televisão... Só tem um rádio... Então... Um quer escutar uma coisa... O outro quer escutar outra coisa... Então... Hoje... Temos que ter união... Na verdade... Hoje... O povo cigano tem isso... Porque... Onde come um... Come vários... É isso, Valquíria? Isso mesmo... É... Todo... Existe muito aquele... Compartilhar... Viver em comunidade... Todos se ajudando ao mesmo tempo... Mesmo estando no acampamento... Todos se ajudando com o pouco que tem... Porque... Minha mãe sempre falava... Pouco com Deus é muito... E lembrar... Que... Como é que era a nossa casa... Mesmo nós... Pessoal antigo... Como é que era? Essa semana era extremamente bem guardada... Depois de quarta-feira... Quinta-feira... Não tinha música dentro de casa... Não tinha ninguém fazendo nada... Depois do almoço... Ou respeitar a alimentação... E muito mais voltado para a oração... E para a meditação... Não seria a meditação... Mas a orar... E pensar... E as famílias unidas... E eu sinto que neste momento... Que foi pego todo mundo assim... Desprevenido... Que todos foram forçados... Engraçados a voltar para este momento... De ficar em casa... De sentir a sua casa... Do que é estar juntos... E se readaptar a este momento... É uma coisa que os ciganos fazem muito... Todos os dias... É de se encontrar... Até vendo o Aurélio cantando... Eu lembrei... Quando ia nas primeiras festas ciganas... Há muitos anos atrás... Ia chegando um... Chegando outro... E já afastava as cadeiras... E todos já pegavam o instrumento... Começavam a música... As mulheres para a cozinha... Fazendo alimentação... E era uma grande confraternização... Puxa... Deu saudade agora... Aurélio, ouvindo você cantar... Tenho saudade das festas... Saudade de todos... Mas me lembrei muito... Desses momentos sagrados... Que é a Semana Sanda... Em que todos se reúnem... Em casa mesmo... E festejam... Aquele momento sagrado... Uma eslava até... É... O Aurélio... Eu acho que caiu... A internet dele... Acabou o celular... Acabou a bateria... Porque deu aquele barulhinho, né? Inclusive... Eu falo para vocês... Eu e minha irmã... A gente não se vê... Já tem um bom tempo... A gente está se vendo agora... Pela internet... Por quê? Gente... Ela corre de um lado... Eu corro do outro... É terapia... É curso... Ela é minha professora... Para quem não conhece... Ela que me formou aí... Professor de... Dança com espada, né? São Tomé das Letras... Ela que me ensinou... O Baralho Cigano... Minha outra irmã... A Viviane... Também me ajudou muito... Me ensinou muita coisa... Na verdade... Eu aprendi muito... Com a minha família... O final do ano... O que a gente sente mais falta... De pai e de mãe... É da gente estar... Junto com eles... Reunidos... É... Com essa alegria... Que eles traziam para a gente... Ela sempre é aquele... Feio de desumato... Aquela carnaçada... Que minha mãe sempre fazia... A gente chegava em casa... Aquele viradinho de feijão... Que ela fazia com o café... Então... Essas coisas... Eu estava muito à saudade... Da minha mãe... E aí... Me emocionou... Quando a Aurélio começou a tocar... Porque eu lembro que... A gente estava reunido... E minha mãe falava... Ah... Você vai gostar... Você vai... Alguma coisa... Minha mãe sempre dava uma força... Então isso era muito legal... A Aurélio voltou... Você viu? E quando eu tinha a apresentação na praça... Minha mãe... Mesmo sendo evangélica... Porque nos últimos momentos dela... Assim de vida... Nos últimos fins... Dez, quinze anos... Não lembro exatamente agora... Ela virou evangélica... E... A gente ia se trocar na casa dela... Em Budas Artes... E ela levava todas... Fazia o café... Mesmo nas de cigana... Ela... E tinha o pastor... Às vezes na cozinha... Ela falava assim... Essa aqui é a minha filha... E... Reunia todos... Tomava um café... Ela ajudava minhas alunas... Nos trocavam... Não venham para a praça... A dançar... E... Não era assim, Wagner... Então era... Muito gostoso... Essa confraternização... De muitas fés... Juntas... Porque cigana é ecumênico... Muitas fés sendo agregadas... Naquele momento... Porque é mágico... É família... É comunidade... É a união... É a união... É verdade... Aurélio... Como toda vez... Dá para cantar... Oi... Cigana aí... Tá um cigana aí... Opa... Ele voltou... Falaram? Essa é a música... Sempre... Tá escutando? Tá me escutando? Eu não sabia quando estava nas festas florestas... Estou te escutando... Normal... Estou nas festas florestas... Opa... Estou te escutando... Normal... Ah, legal... Saudade... É uma boa época, né? Foi uma época boa... Muito boa mesmo... Eu vou tocar aqui então... Saudade... 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 Leilo, 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 leilo Lele-lele-lele-lele-lele-le-le-le-le-le-le-le-la Ei! Só por o tempo, pra te buscar Como o vento, pra te levar Nos caminhos que vêm E a vida nos faz caminhar Le-le-le-lele-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-ah E as estrelas brotem Se o amor existir Tem destino para encontrar Sou cigano Sou cigano Minha vida é cantar E no destino Deixa a vida me levar Letra, letra, letra Letra Letra, letra Hey! Letra, letra É, pessoal, a internet está meio o carrinho do botão, não é, Malpira? Isso, é importante lembrar, né, que ela falando agora dos ciganos, que é uma coisa que coincide muito, que fez com que eu seguisse esse caminho, é essa fé inabalável deste povo que já passou por tantos momentos difíceis da Idade Média, até os dias de hoje, antes de tudo isso, do início do mundo, e nos traz através dos idosos, né, onde perpetua as suas histórias, a força que nós temos que ter nesses momentos difíceis, de nos voltar pra dentro de nós mesmo, e olhar em volta, mesmo estando de longe, mas vendo pelo zap aí, aí tá tudo bem, se se prepara, se cuida, então esse, esse, todo esse cuidado, nesse momento, fez vir à tona essas preocupações que estavam ficando no, no passado, no esquecimento, então, lembrar que o povo ciganos sempre monta durante todo o ano, aqueles momentos de encontro, que nós é tão possível, através das festas, de reencontrar as pessoas, de falar aí, tá tudo bem, tô com saudade, é uma coisa que acontece desde a antiguidade, né, até os dias de hoje, que são as nossas festas, e eu me lembrei, eu vi isso agora, que é uma coisa que as pessoas são obrigadas a fazer neste momento, de voltar pras suas casas, de voltar pra dentro dos seus entes queridos, ou aqueles que você não vê há muito tempo, e falar, olha, tô com saudade, se cuida, é um momento de, realmente, que tá marcado no universo, é um momento de regeneração, quando a gente tem um karma, né, a gente fala assim, muita karma nesta hora, vamos ser tolerantes, perseverantes, e ouvir também a voz do universo. Realmente, isso é muito importante, gente, é uma coisa que hoje foi legal das pessoas ver que nesse dia dos ciganos hoje, nós somos todos iguais, todos nós pegamos o vírus, não interessa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é pobre, se você é rico, se você mora num acampamento, se você mora numa casa, num palácio, em qualquer lugar, não importa, somos todos iguais, somos todos iguais nessa vida, não é verdade, Aurélio? Aurélio? Tá sem áudio, Aurélio. Sim, somos todos iguais, e a gente tá vendo muito isso através da noticiário, né, da compaixão que tá acontecendo entre as pessoas, no sentido de ajuda, da medida do possível que possa ser ajudada, né, medida do possível que podemos dar essa ajuda também, que nós estamos contribuindo, que nem como diz o velho catador de concha, quando vê todas na areia, ele fala, se eu jogar uma ao mar, é uma vida que eu estou salvando. Na areia, ele fala, se eu jogar uma ao mar... Eu não sei se eu tenho a história que eu contei segunda-feira, todo mundo pede lá pro Pedro, o preto velho, 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 aí chegou um cara rico, 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 milionário, e passou em tudo que era médico, viajava em tudo que era médico, quando de trás ele ia, curandeiro, não conseguia, o preto velho chegou no preto velho, bem, bem, e falou assim, você pode curar meu filho aí, cura meu filho aí, e o filho dele já tinha mais de três anos, andando em tudo que era médico. Aí o preto velho só chegou, o cachimbe, três bafuridas só no menino. Uma semana depois, o menino estava bem. Aí o milionário falou assim, eu vou comprar essa casa, vou comprar esse terreno, vou comprar esse velho também. Chegou no velho, o velho estava lá abaixadinho, eu vou, eu quero comprar meu terreno, e eu quero que você, nós vamos ganhar muito dinheiro, nós vamos ficar milionário, porque eu vou comprar você também, nós vamos... Aí o meu levantou o cabelo, ele falou, eu sou o doutor Bezerra de Menezes, só que nesse momento, eu vim aqui com o preto velho, porque é necessário, eu vim também na Umbanda, eu vim em qualquer lugar, para ajudar. Conhece daqui para fora, que você não tem merecimento de ter cuidado do seu filho, mas seu filho não tem culpa do pai não enxergar as pessoas, não enxergar o dinheiro, então é humildade, é de qualquer lugar, e a gente nunca sabe com o que a gente está falando, então somos todos iguais, né, Valtiria? Né, Aurélio? Com certeza, somos todos iguais, por isso que o céu está igual para todos, o sol nasce todos os dias para todos, e nós estamos obrigados, muitas pessoas sendo obrigadas agora a olhar para a natureza e com o sentido de dar-se deste momento, né? Aurélio, eu queria que, eu quero, né, a falta, a gente tem três minutinhos, quer dizer, três, não, a gente tem uns dez minutinhos aí, mas que você deixasse seus contatos, a Valtiria que deixasse seus contatos, falasse de vocês, eu vou deixar um de cada vez à vontade, vou deixar a Valtiria primeiro? Minha Valtiria, né, Valtiria Garnacevitch, 992-64-36-31, sou professora de dança cigana e toda a cultura cigana, baralho cigano, cabala, quiromancia, me apaixonei por este povo, ai, tem um livro, Ruína Cigana de Alma, uma palavra, assim, muito obrigada pela oportunidade de estar com todos vocês, falando oi para todos, todos vocês que não vejam muito tempo, parece que tem uma eternidade estar presa para um cigano, é uma eternidade estar presa aqui, mas necessário neste momento, porque nós que somos ciganos, nós que seguimos a tradição, conseguimos esse povo tão maravilhoso, sabemos que quando vem uma tempestade de areia, devemos nos abaixar, devemos pensar, devemos sentir o melhor momento para que isso passe e sentir que tudo tem a sua hora e neste momento, é o momento de ficar entre os seus. Fiquem com Deus. Boa Semana Santa, que é o momento de orações. Não está saindo áudio, Aurélio. Não está saindo áudio, Aurélio. Bom, gente, o Aurélio está tendo um pouco de dificuldade lá para o microfone, não sei o que aconteceu. Aurélio, sai, sai e entra de novo. Bom, eu queria pedir para você, para que mais ou menos, eu acho que às 18 horas, a gente vai ter oração que a gente faz toda dia 6 horas, que você fizesse uma oração com os ciganos aí para encerrar esse programa e eu vou pedir para o Aurélio se ele conseguir voltar para o ar e também encerrar com uma música. Sim, com certeza. pergunta, vendo uma que seja legal para esse momento, eu vou fazer em forma de pedido, né, que Santa Sara, acima de tudo, que Santa Sara esteja conosco, que Deus esteja com nós nesse momento, que o Pai coloque sobre nós suas mãos, né, e nos abençoe todos nesta semana, neste momento, nessa passagem, nesta semana, momento, então, as nossas orações nesse momento. Faça a Deus que eu seja forte. Deus que eu saia em paz em todos os meus empreendimentos. Faça a Deus que eu seja inteligente. Faça a Deus que tudo corra bem na minha vida e na vida de todos que estejam em minha volta. Faça a Deus que eu saiba perdoar. Perdoai-me, Deus, todos os meus erros. Que Deus me abençoe e me cuide e todos que estão em minha volta. Que Deus abençoe nós neste momento de transição, neste momento sagrado, para que todos nós possamos renascer com saúde, mais um momento da nossa vida para nos contar amanhã para os nossos. E assim seja, e assim se faça. Aurélio? Vamos lá, Aurélio? Agora estou com um probleminha no áudio. Rapidinho. para todos vocês. Muito obrigado pelo oportunidade. Eu tenho que ver, eu tenho que estar saudade, cantar um pouco para vocês. E também todos, é, uma Páscoa, né? que todos vão afinados, né? Mas com a família, os amigos, assim, para que tiver em oração, enfim. É um prazer estar com você, Aurélio. Eu vou... Um prazer estar com você, Aurélio. Prazer todo meu. Desculpa, estou um pouco atrapalhada. Aproveitar um beijo para meus irmãos, meus netos, meus filhos, minhas alunas. Beijo. Aurélio, vamos ver se consegue encerrar com a música aí? Gente, daqui a pouco, eu vou estar com a entrevista com a Sabrina, psicóloga, hoje também. Daqui a pouquinho, eu vou estar com a Cris de Pascol, com a Karen Rodrigues também, gente. Falando sobre a 5G, falando de muita coisa aí. Com a Sabrina, ela vai estar passando dicas de ronopono, várias coisas aí. Hoje não para. Está vendo, minha irmã? Eu não paro. Amém. Amém, que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, Aurélio? Fica com Deus. Vamos ver se ele vai sair. Ih, não está saindo áudio. Ele trancou, ele desligou. Ele não está vendo. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, eu quero agradecer a Aurélio, eu quero agradecer a Valkyria, mas a internet deve estar ruim lá na casa do Aurélio, mas a gente marca uma próxima para estar junto de vocês. Aurélio, agora você ligou o microfone. Liga o microfone. Está desligado lá, gente, o microfone dele. Gente, muito obrigado. Valkyria, muito obrigado. Abraço. Abraço. Abraço a vocês todos aí. Tchau, Aurélio. Obrigado, gente. Tchau. 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 Uma luz, um olhar, a cigana traduz Do seu corpo minha alma encheu-se de luz Uma luz que me aquece, um azul que me chama Um azul mais bonito que o céu de quem ama Vem, cigana, vem, no meu destino caminhar Só você na fira tem a nobreza e o sorriso no olhar Lelele, lelele, leleleleia Ocha! Ocha! Gente, eu queria mandar um beijo no coração de cada um de vocês A gente temos um minuto para encerrar o programa Eu queria mandar um abraço Quem quiser falar com o Dorim é no 117421282 Ou se não, no 11982674416 Uma boa noite para vocês e até sexta que vem E vamos encerrar com o Aurélio Mas antes ele vai estar falando o telefone dele, de novo 989263425 É 11, tá? 11 E pode dar o tchau aí para o pessoal Gente, obrigado, obrigado a todos Obrigado, Wagner Obrigado a todos os amigos Aqueles que nos patrocinam Também tem que deixar um abraço para o Betô da Casa Chiva Para a Heloise Para os amigos, para a minha família Todo mundo que acompanha a banda Guardiões Obrigado E para a Crocã E ele vai encerrar o programa com a música Crocã Parado Que mostro Bon Hero E ele vai encerrar o